Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui da Chácara Morro dos Bugios. Pra quem não me conhece e tem bastante gente que chegou nova nas últimas semanas, meu nome é Ketri, eu também faço parte aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês a rotina de um dia aqui na Chácara, contar as novidades e fazer um projetinho super especial que fazia algum tempo já que a gente queria, que é uma fogueira de chão, um fogo de chão. Então, festa genina pra ir, né? A gente já quer deixar as coisas preparadas. E a gente queria muito ter uma fogueira e hoje a gente fez. Então acompanha aí o vídeo até o final. Obrigada a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Já deixa o like aqui embaixo, se inscreve, comenta e é isso aí. Bora pro vídeo. Bom dia! Bom dia! Tudo bom? Voltamos os três, então? Finalmente! Faz tempo que a galera não se reúne aqui? Faz, a gente faz mais de mês, né? Sim, faz mais de mês. A piada interna agora, como é que é, Lenara? Como é que é? Desde a última vez que a Ketri apareceu. Ah, é? Faz um tempo, moça compromissada. Isso era na época que a Ketri vinha pra Chácara. Ah, nem é. É só uma piadinha interna. Maio realmente foi bem complicado. Não de uma forma ruim, né? Sim, foi imerso. Todo mundo tinha coisas boas. E aí uma da Lenara veio, vocês conheceram, já foram embora. Eu tive muitas aulas, tirei férias. Não que as aulas terminem, né? A gente até tava programando o calendário aqui agora. Minhas aulas seguem até julho. Então tem alguns finais de semana ainda que eu não vou poder vir. Mas a gente vai se ajudando e se comprometendo. Isso. Junho vai ter feriadão, quatro dias aqui na Chácara. Graças a Deus. Faz tempo que a gente não dorme aqui e hoje também nós vamos pra casa. É que os compromissos aparecem, gente. É difícil. É, sem compromisso de trabalho, então nós vamos ter que voltar de novo. Mas o Felipe disse essa semana que faz um mês que a gente não dorme aqui. Verdade. Saudades de ter me acordado com a Elisa. Faz um mês, gente. Já começou organizando coisas, já pegamos o calendário, nosso quadro de tarefas. Estamos apagando, então, o que tava escrito aqui. E vamos escrever coisas novas com as nossas canetinhas. Com as canetinhas novas. Vai ser super colorido, tem bastante coisa pra gente fazer nesse segundo semestre. Então vamos organizar, né? Porque sem organização não funciona. A gente tinha várias coisas aí que a gente não cumpriu, mas é que a coisa que a gente pensou não é tão relevante. Vamos botar coisa importante. Isso. É, vamos fazer uma lista um pouco mais... Focada. É, mais focada. Prioridades. Então a gente vai montar e já mostra pra vocês o que nós colocamos. Pessoal, enquanto as meninas estão lá completando o quadro, eu vim pegar uma lenha, porque hoje o almoço vai ser no fogão a lenha. Hoje a gente vai acender finalmente. Porque a gente ajeitou várias coisas nos últimos vídeos aí e nunca testamos, né? Tá uma baguncinha aqui essa casa da lenha, né? Com escada na frente, telha e coisa. Vou dar uma mexida aqui e vou encher esse carrinho aqui com umas lenhas bem secas pra gente fazer um fogo. Não vou levar muita coisa, até porque não tem onde deixar lá, né? E a gente só vai usar pro almoço. Se fosse ficar o dia todo aí, nós vamos levar umas lenhas grossas, né? Mas semana que vem sim, nós vamos passar a noite aí. Vamos queimar muita lenha aí que tá precisando queimar. Tem muita lenha sobrando aqui, de árvore que caiu e coisa e tal. Mas por hoje isso aí tá bom. Aqui, por exemplo, ó, que ainda está aí o nosso bugle pra cortar. Tem muita lenha que eu fiz que tá ali no chão. Eu até tenho que tirar pra ela secar, né? Porque molhada desse jeito não vai pegar fogo. E aí tem que queimar isso aí, porque tem muita coisa. Pra não perder o costume, né, gente? Mostrar o tempo pra vocês. Hoje a previsão era chuva. Estamos aí com um pouquinho de frio, mas com o céu parcialmente azul. Que vai limpando e vai sujando. Você sabe como é que é aqui, né? Daqui a 10 minutos pode ser que esteja tudo preto. Mas no momento tá assim. Então estou aí passando a previsão para vocês. O que é esse negócio aí, Lenara? Isso é um bugio. E é por esse motivo que não sou eu que vou pintar a parede descalada. Não, mas eu acho que ia ficar uma arte bem abstrata se tu fizesse. Aberta à imaginação. Isso. É um urso ou é um macaco? Tem nariz de porco? É de urso. Quero ver tu desenhar no bugio. Eu admito que eu sou designer, mas a minha área não é fazer ilustração, tá? Não, mas fora o bugio ficou muito bom. Então aqui a gente tem as tarefas divididas em graus de prioridade. Nossa, tá muito chique agora. E projetos maiores ali no pendinho. Dá uma lidinha rápida aí. Não precisa explicar muito, só... Finalizar a frente da casa que a gente já terminou. Coroar as frutíferas e adubar. Fazer o projeto aqui da cozinha, dos móveis. Arrumar o todo ali de trás. Fazer uma fogueira de chão. Arrumar a tela da horta, que a gente quer erguer ela. Comprar brita e areia. Arrumar a pia do banheiro, que tá muito baixinha. E rodar as plantas lá do fundo, lá de trás. Show. E os projetos a gente já falou, né? Todo mundo já tá sabendo. Se não viu, veja o vídeo. Três grandes projetos para 2022. Segunda tentativa do ano, né, Lê? Agora vai dar certo. É, a primeira foi frustrada. Vocês viram aí, foi o dia que a gente ajeitou a lona. E a gente detetizou a casa dos cupins. De tanta fumaça. Eles ficaram tontão, bem chapados. Hoje vai dar certo, tá tudo ajeitado. Vai sair uma boia nesse fogão além. Hoje vai. Vai sim. E nós temos que fazer ele funcionar. Vai, vai funcionar sim. E esse fogão bombando, hein? Ó a fumaceira que tá saindo. Não tá vazando de nenhum lugar aqui. Então os canos foram aprovados. Tudo ok. A gente não tinha testado depois da última reforma. Eu falei, é a segunda vez esse ano. Que a gente acende, né? E a primeira vez foi aquela vez frustrada. Vamos lá dentro ver como é que tá. Olha só. Show de bola. Vai botar aqui uma aguinha aí pra fazer. Pra esquentar o mago. Tem que ter uma aguinha esquentando no fogão além, né? Bota uns pinhão dentro. Depois eu vou. Então, check aí, galera. Primeiro sucesso aí do fogão além desse ano. Deixa eu ver um pouco. Tá bem bonito. Parabéns. Parabéns pra... Ah, já vou mostrar pra vocês. Pra alenar. Ai. Nossa, meus olhos. Uma tática que a minha mãe usa bastante. É fazer um pote com rolha e álcool e deixar de molho. Aí depois é bem fácil de acender. Aí é só botar fogo ali na rolha. E ela fica queimando há um bom tempo. O suficiente pra esquentar a madeira, pra madeira começar a pegar fogo. Tendo pra vocês atualizações aqui direto do restaurante da Cotia. Na semana passada tinha uma banana e quatro pedaços de chuchu. Temos dois pedaços de chuchu ainda. E localizei aqui um chuchu comido. Mas, eu vou jogar uma enquete aqui que eu acho que chuchu não tem gosto de nada, sabe? Não é bom. Mas ela deu uma provadinha. Mas acho que ela não curtiu. Porque senão ela tinha voltado e pegado os outros dois pedaços de chuchu. Então, não vai mais servir chuchu nesse restaurante. Mas as minhocas vão gostar. Vou levar pras minhocas. É, leva lá pra sua composteira. Pra minhas filhas. Isso. Depois a gente vai botar o talinho do brócolis que vai sobrar do almoço. Umas coisas aí pra moça. Que lembra, né? Que ela tá de filhote. Então, o projeto que a gente decidiu fazer hoje é uma coisa que fazia algumas semanas, uns meses já, que a gente tava pensando. E muitas pessoas também mandaram mensagens dando dicas de fazer isso. Que é um fogo de chão. Então, já aproveitando a deixa, daqui a algumas semanas a gente quer fazer uma festinha junina aqui na chácara pros nossos amigos. Então, precisaria de um mapa, de um lugar pra fazer uma fogueira. E a gente já embalou na ideia de fazer o fogo de chão. Então, a ideia é fazer aqui, perto da casa. O Felipe, onde a gente tá? Casinha ali. Vou colocar uma lenha bombando. Lenara aqui. Então, fazer o círculo aqui no chão, colocar umas pedras e tal. A gente ainda não sabe muito bem como vai fazer. Vamos pensar agora. Mas, já andamos pela chácara e escolhemos, decidimos que esse é o melhor lugar. Perto da casa, perto do banheiro. Porque a gente quer fazer num lugar que a gente vai utilizar de verdade. Não só pra bonito. Então, esse aqui foi o local que escolhi. Pra te pegar as ferramentas. Cara, a imagem aqui dessa casinha é sensacional. Parece que ela tem refratária nas luzes. E olha pra cima. É? Não, mas acho que é justamente esse. É o segredo. Podia criar um vlog só aqui dentro. Um vlog na casinha de caminhos. Isso. Estamos pegando o que aí? A corda e um... Um pedaço de ferro. Pra fazer um... Compasso. Compasso. Pra ficar redondo, ficar certinho. Um círculo perfeito. Pra que o pessoal aqui tenta. Eis aqui o compasso. Esse é o nosso compasso. Então, ferrinho no meio ali. E a gente vai girando e cavocando. Isso. E depois a gente tira a grama do meio. E preenche aqui com as... Bom, se a gente não decidiu direito. Não vai conhecer. Inclusive a gente vai usar essa grama do meio, né? Isso. Pra colocar lá na frente, no lugar que faltou. Perto da caneleta. A gente já fez isso quando a gente fez o vlog das gurias. Acho que era, né, Catherine? Aham. O vlog das meninas. A Catherine já pegou um pouco de grama daqui e transferimos pra lá. Então agora a gente vai fazer a parte lá que falta pra aproveitar essa grama. Nada vai fora. A gente se aproveita. Então, vamos deixar no time-lapse? Pode ser. Pode ser. Tchau. 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 Música Tá tomando forma Vai sair muita terra daqui Escolhemos o dia perfeito, o dia que a terra tá quase um concreto De tanto molhado Tá bem compactado Mas essa terra nós vamos fazer um montinho Pra guardar ela pra quando precisar A gente sempre precisa de terra Daí nós precisamos ficar cavando buraco nesse lugar Então vamos guardar ela Isso é verdade Pro sítio E aí, tá ficando bonito hein Todo mundo trabalhando Mas agora já tá quase na hora do almoço Eu vou lá fazer o almoço Enquanto eles terminam aqui E vou fazer o almoço no fogão a lenha né Como é que tá o fogo lê? Então, vou botar o almoço lá E vou vir ajudar eles de novo Com o buraco já finalizado Agora estamos enchendo de grinfa Porque depois nós vamos fazer o famoso sapeco né Lê? Muita grinfa O cara é uma fogueira aí de uns 10 metros de altura Já que é meio de São João né Vamos fazer? Fogueirão Meio que São João Meio que São João Enquanto a boia não fica pronta Gente, olha quanto pinhão tem de novo Essa é a mesma árvore que eu peguei outro dia Que deu uns 5, 6 quilos acho E hoje eu tô pra apostar que vai passar Será que eu vou fazer uma aposta de novo? Vamos ver se a gente pegar bastante Quem sabe a gente faz mais uma Mas eu acho que é mais do que tinha aquele dia Porque eu tava pisoteando aqui pra pegar as grinfas no chão E cada mexida de pé eu pisava uns 3, 4 Então tem muitos Muitos, muitos, muitos Depois a gente vem pegar E essa boia? Oi Nossa, parece casa de... Comida no fogão a lenha Opa Parece casa de quem? Né, que tu veio com um sotaque nordestino Dizer casa de nordestino Chegou oi Oxi É que eu passei uma semana no nordeste né Na Bahia? Como é que se fala lá? Oxi O que mais? De diferente Que tu notou? Não sei, tem uma impressão agora Não, os costumes assim O pessoal diz oi, bom dia Como é que as gírias? O que tu aprendeu lá? Uma semana? Oxi Oxi? Só oxi É E as novidades? Novidades é que Passei uma semana lá com meu pai Com meus irmãos Foi muito legal Foi na semana mais gelada Que tinha aqui no Rio Grande do Sul Sim, nós morrendo de frio A Ketri mandando foto de manga curta De manga curta Inclusive eu postei, né? É No Insta do Morro Que eu tava colhendo o meu E nós tomando banho de estufa Banho de estufa? Ah, tá Com a estufa ligada Entendi, entendi Vamos falar de coisa boa então? Vai ter suco de laranja acabado de colher A Lenara acabou de colher Esse é o pé aqui de cima Não é o lado de baixo da laranja bolo O pé tem 40 centímetros E vai dar umas 40 laranjas Uma por centímetro quadrado Vamos ligar pro Guinness E a Lenara tá lá Salvando as araucárias Ela tá E já levou o pimentão Que eu acabei de cortar Pra fazer o moço Pra plantar Que estás a fazer, Lê? Salvando as araucárias Ela tá uma afogada Porque a gente não fez Nossa, ela tá bem grande Quer dizer, defina grande Mas é grande pra o que ela estava antes E olha o tamanho dessa folha de tamarilo aqui Esse tamarilo vai ficar aí pra sempre Porque todo mundo tá com medo Que ele morra A gente matou todos De vez em uns 20, né? E foi indo uns pra horta um dia Aí morreu Aí um ficou ali e morreu Esse aqui é o remanescente Porém nenhum chegou a esse tamanho Mas nós estamos Nós somos pais assim Que não tão querendo liberar a cria Pra sair de casa Nenhum deles, né? Nenhum deles Aqui tá todo mundo debaixo das asas E nós seguimos tentando plantar a pimentão, né? Porque todos morreram até agora Isso Que foi? Olha, soca a cabeça pra fora lá Que? Lenha? Tá, vamos providenciar Providenciando aqui Opa, alguém pediu entregamento de lenha Entregamento Entrega de lenha Amazon Amazon, Amazon lenha Ó, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Boa Minha mão não é tão grande Amazon lenha, Uber lenha Uber fogo E aí já coloquei alguns pinhões aqui na chapa Pra fazer uma Eu não sei como fala aqui Pinhão na chapa mesmo, né? É, pinhão na chapa Pinhão na chapa O sapeco nós vamos fazer depois Isso E... Sapeco, quer dizer Lembrei que na semana passada A gente fez uma enquete lá no Instagram Pedindo o que vocês costumavam fazer com o pinhão E aí saiu o pinhão cozido Pinhão assado Pinhão Pinhão Sapecado Mas uma coisa que nos chamou muito Era risoto Chamou muita atenção Era risoto de pinhão Como a gente é entusiasta do negócio Como somos entusiastas de pinhão Semana que vem a janta vai ser risoto de pinhão Porém Porém Eu não sei fazer risoto de pinhão Fiz risoto de pinhão Vai ser meu primeiro risoto de pinhão Vou falar pinhão várias vezes Então vou pedir que vocês comentem aqui embaixo As receitas que vocês costumam usar pra fazer Ou mandem lá no direct do Insta Lá a gente lê também Porque eu preciso de uma receita Senão semana que vem eu vou ter que inventar uma receita da minha cabeça Uau Agora merece uma vinhetinha né E aí Ketrin, qual que é a boia? Risoto Uau Não, esse é um bar de engraçado Mas olha a cara desse risoto Não tem como risoto ficar ruim gente Tá, parece bem gourmet, bem chique Parece E risoto Vou falar de novo A gente fala sempre toda semana Vou falar de novo Risoto é a comida mais fácil, mais simples E dá pra fazer com tudo Como a gente concluiu o risoto nessa semana Ou ontem no caso né Eu pedi Lenara, o que que tu tem? Ela disse Eu tenho dois tomates e uma cenoura Eu disse Eu tenho cebola, brócolis e pimentão Arroz tem na chácara Creme de leite tem na chácara Tá aqui Risoto Feito o almoço Tá lindo Vamos dar um ataque aí E os pinhão tão quase hein E com um suquinho de laranja Suco de laranja tá bonito também Laranjinha do céu Descobrimos que é aquele pé de laranja do céu Agora eu tô mais feliz ainda E a nossa mesa tá posta Vamos comer Barriga cheia? Mais do que deveria Então depois de almoçados O descanso hoje vai ser fazendo o que? Carregando pedra Carregando pedra A velha piada Como é que é? Piada? Quando tem chácara Descanso carregando pedra Isso Então estamos indo com os três carrinhos Lá pra trás Pra pegar as pedras da fogueira Fazer um... Fazer uma carriada Tá indo devagar aí Bozina Quebra-mola Essa prefeitura só faz quebra-mola Ela já tá indo com o primeiro carregamento Uber Pedras Que tá... A gente não pode botar muito Porque o nosso pneu tem plástico dentro Não é? E esse aqui é espaguete piscina Então esse aqui tem quatro também Senão o pneu rasga Oi? Eu não lembrava que a gente tinha colocado plástico Dentro desse carrinho Cansar se pegou Cansar se pegou Vamos lá ver se vai ser suficiente Chegamos A gente espera que essa quantidade seja suficiente Porque ninguém tá afim de voltar até lá Pra pegar mais pedra Mas nós vimos umas do caminho aqui Qualquer coisa Tem umas duas, três grandonas também Vamos... Coroar então Se chama coroar? A nossa fogueira Vamos lá Coroa não Vamos lá As pedranas grandes E descarreguem as pedras Mentira Vou largar a câmera Porque ele carrega também Opa Então pessoal Completamos Precisamos pegar só mais umas pedras Lá do lado da estrada Agora a gente vai lá colher o pinhão Pra fazer um sapequinho E nós vamos colher de carrinho Porque a gente tá bem otimista Hoje tem bastante É Vamos ver se vai ultrapassar aquele dia Não sei E depois a gente vai colocar mais uma camada De pedra por cima Mas não hoje, né? Semana que vem A gente ainda tem mais um vídeo pra gravar, hein? Vídeo de quinta-feira aí Que vai ser legal Vai ser... É verdade É um vídeo que todo mundo tava pedindo Isso Já vou fazer a propaganda Vamos colher pinhão Muitos a gente encontra assim, ó Ainda coladinho Mas você... Ó, já sei o fácil Mas esse pode ter que ter a outra aqui A gente vai dar uma debulhada Meu Deus É pinhão que não acaba Vou fazer um sorteio, ó Assim, as mulheres lá do Silvio Santos Elas jogavam os cupons pra sortear Muito pinhão Muito limão Na verdade, limão só o essencial E bergamota só o essencial pra semana também Só o essencial Só o necessário Vamos fazer um bolão de novo? Pinhão? É Vai dar mais que outra vez, né? Então... Vai fazer por quilo? É, vamos fazer por quilo Por quantidades Por quilo Ah, não Quantidade tem que contar Então, ó, pessoal Vou tirar do carrinho, né? Mas, ó Não dá pra ver o fundo ainda Ah, chegou no fundo Ó Quantos quilos vocês acham Que tem aqui de pinhão? E tem aqui embaixo Comentem aí É, tem embaixo da bergamota Embaixo da bergamota Comentem aí Que vai passar Ó, já pra dar a dica da outra vez Deu seis e setecentos É mais que isso Porque tem mais que aquela vez É mais tipo dobro? Não sei, não sei Vamos ver Ah, dá uma ideia Tu pesou os outros Ah, mas não sei Não sei Não vou dar palpite Pegamos aí Já taca ali Que a Lenara tá pronta pra tacar fogo E nós vamos fazer o quê? Sapecada Sapeco Inaugurar o nosso fogo de chão Com estilo aí Ficou bem legal Jogamos aí É, pouquinho Porque isso aí tá bom, né? Porque a gente Vai comer tudo, né? Lenara usando a técnica da rolha Vai fazer muita fumaça Porque tinha muita aqui pra molhar Faz parte Mas o objetivo aqui é já batizar O fogo aqui no chão Vai ficar tudo branquinho já E aí já fica um lugar de fogueira Opa Tá vindo Hoje vai se plantar os mosquitos Ah, é Hoje tá cheio de mosquitos Ihuuu Tá quente Tá quente Tá bonito Agora é só deixar queimar Depois a gente cata o pinhão aí no meio Enquanto o fogo termina ali de queimar A gente tem um monte de abraço pra mandar essa semana Que o pessoal pediu Tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram Então lá vai Pra Cristina Vieiros lá de Portugal Olha só Temos gente em Portugal Maria Zelinda Ferreira de São Paulo A Nilma Nagano do Japão O Ivan de Macaparana de Pernambuco A Naira Nascimento de Tramandaí A Maria Rocha de São Paulo A Maristela Batista lá de BH, Minas Gerais O Aiton Pedro da Silva A Cecília e o Jouti do Japão E a Cecília tava de aniversário dia 25 Então parabéns aí Tudo de bom E a Camila Cavalheiro da Costa Então pessoal Um abraço pra todo mundo Muito obrigada por estarem acompanhando aí o canal Por comentarem, comentarem mensagens E já vamos Acho que encerrar o vídeo Depois vamos ali comer os pinhão Mas então galera Muito obrigada pra todo mundo que tá por aí Que tá acompanhando a gente Muito obrigada por terem visto esse vídeo até aqui Até o final Espero que vocês tenham se divertido aí com a gente E fiquem ligados que tem muita coisa boa Muita coisa bacana chegando Quinta-feira Tem um vídeo especial Quinta-feira tem um vídeo especial Um vídeo que bastante gente pediu E que a gente acha que vai ajudar bastante pessoas Que tão procurando o seu lugarzinho Tão procurando a sua chave Então se esse é o seu caso Fica ligado aí quinta-feira Não perde o vídeo E em breve Festa Junina do Morro dos Brugios Ah é E tem Festa Junina chegando Então a gente adora Então vamos pros preparativos né Fazer bandeirinha Fazer a fogueira Quentão E muito pinhão O lugar da fogueira já tá pronto É o lugar da fogueira já Ó Tá pronto o pinhão Eu tô pronta pro quentão e pros pinhões Pros pinhões Os pinhões E se você tem uma receita de risoto de pinhão Bem gostosa Não deixa de comentar aqui embaixo Que a gente não sabe nenhum E a gente vai fazer semana que vem Tchau Tchau gente Tchau Tchau Tchau